Jogo o cabelo pra trás e falo, 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 falo Vem, vem DJ Boquinha DJ Mandrake, 100% original Eu pego as águilhas no toque Do Mandela é um bofete Esse é o DJ Boquinha e tá tocando Esse é o DJ Mandrake e tá tocando E te mando de ponta a ponta na favela tá barulhando E te mando de ponta a ponta na favela tá barulhando Elas vem jogando, tá puxeta, puxeta, elas vem jogando E te mando de ponta na favela tá buxeta, puxeta, elas vem jogando E te mando de ponta na favela tá buxeta, puxeta, elas vem jogando E te mando de ponta na favela tá buxeta, puxeta, elas vem jogando Toc, 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 sério Toco o cabelo pra trás e falo, 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 falo Vem, vem DJ Boquinha Guilherme Mandrake, 100% original